Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E galera no vídeo de hoje lançou a nova loja misteriosa do Free Fire E a gente vai fazer uma aposta, não vai ser um vídeo convencional A gente vai fazer o seguinte, como todo mundo sabe na loja misteriosa Tem um percentual de desconto que você ganha quando você roda aquela sorte Quando você abre ela da primeira vez aparece lá, vê quanto desconto você vai ganhar aí E tipo, pode ganhar sei lá, 10% de desconto, 90%, 99% E vai ser o seguinte galera, eu vou rodar o meu desconto aqui que eu não abri ainda Quem não vai rodar o desconto dele e quem conseguir mais desconto nesse negócio aqui Vai poder comprar tudo, quem não conseguir... E o outro vai ter que pagar também, não é só assim, vai ter que comprar tudo E o outro vai ter que pagar, e quem não conseguir não pode comprar nem com o próprio dinheiro Não pode comprar nada galera, não pode comprar nada Então vamos lá mano, que eu já tô muito animado aqui, eu nem abri Então já deixa o like se você curtiu essa ideia, se inscreve no canal você que é novo E segue a nossa live da Nono aqui, a gente é live todo dia das 19h às 23h Tem uns codinhos lá de vez em quando e vamos que vamos aí, eu vou começar no meu e depois você faz o teu Então vamos embora aqui ó, loja misteriosa de Halloween até 90% de desconto Então você sabe que se você pegar 90% é o máximo que você pode ganhar Sim, sim, é o máximo que eu posso ganhar e aí eu já posso lançar minha boa Eu vou naquele roda primeiro, aí eu vou ver quanto que eu preciso ganhar desconto É, você vai ver o que eu preciso, mas não vai mudar nada porque você não consegue alterar nada o jogo isso aqui ó Vai, eu quero a sorte, vamos lá Vai, aí eu posso apertar pra parar só Então vai, 3, 2, 1, vou fazer um ritual aqui ó Bim, 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 bim Num aperteado aí não, não vou fazer assim um aperteado Tá, demora tudo pra apertar Ih, 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 90% 90% Que sacanagem Eu sou doidão, eu sou doidão Chegou essa comida Chegou essa comida aqui, por isso tá tocando pra mim Agora vai, tá com seu desconto aí pra ver qual é que é o bônus Eu não quero tacar o meu Tá com o teu agora, tá com o teu agora que é noventinha, parceiro, noventinha, mano Que sacana, velho Eu tô meio decepcionado agora, Renan Porque por mais quanto que eu ganhe Você não vai chegar E se eu ganhar 90 também? Ué, se chegar 90 aí nesse time eu já quem pô Não sei, você não vai tirar 90 Mano, você não é pilantra Você não é pilantra Mano, eu tenho que tirar esse 90, família Quem acredita aí, digita 1 no chat, velho Na verdade, quem não acredita, digita 1 No chat, parceira, um vídeo Digita aí no comentário, então, vai Aí, ó, vai ter que fazer só a boa, mas não vai conseguir não Vai conseguir não, doido Por favor, vai, tente sua sorte, por favor, noventinha, por favor Noventinha, não vai dar nada, não vai dar nada Por favor, por favor, por favor Isso, vem, 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 vem Vai, 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 vai E agora? E agora? O que que compra? Os dois não é 90, família Será que tá? Que absurdo Não, deixa eu ver como tá custando, peraí, deixa eu ver, ó 90%, quanto que tá virando isso daqui, velho Meu Deus, tá muito barato, se liga, né Nossa, parceiro, nossa, mano, eu que vou lançar a minha boa Não, então os dois compram, velho Só que, tipo, o Renan compra um dele, aí eu compro no meu, porque... É, os dois ganham 90, né, velho Eu tô gravando aqui, comprando o meu primeiro, depois você comprou o teu tudo Não, tanto faz, porque é a mesma coisa, ó Sim, você tá gravando ainda Eu tá gravando ainda, eu vou lançar a minha boa aqui ou você lança a sua boa? Eu vou lançar a minha boa Então tá, então você lança a sua boa aí, vai Eu quero pegar isso aqui, ó, eu quero pegar esse doidão aqui, velho Peraí, eu tenho que pegar os que eu não tenho ainda, tá ligado? É, pega os que você não tem pra gastar Ó, essa skin do panda eu não tenho ainda Aí que é boa Já lança a minha boa, que você tem, mas eu não tenho Aí que é bom Esse aqui, não, tem que comprar tudo, na verdade, eu vou comprar tudo, ó Porque tá tão barato assim que eu vou comprar tudo, velho Então compra tudo, aí torra tudo, então Ah, não, dá pra mudar, dá pra mudar pra da mulher também, né É, você compra do homem, depois você lança da mulher Ó, tem da incubadora aqui, o ticket Eu vou comprar o máximo que der Comprar aí, o máximo que der aí, lança a boa Max aí, ó, Max, 20 Nossa, mano, tá muito barato, velho Tá mesmo, velho, não vendia Eu tô me sentindo na liquidação, mano Você tá maluco Ó, essa aqui eu não comprei que eu achei feia Só que agora tá tão barato que eu vou comprar, velho Você tá maluco, velho Já dá pra, ah, já dá pra comprar? Já dá, já dá, já dá, já dá Eu vou comprar esse aqui, ó E o resto eu compro no outro, ó Tranquilo Que bom, hein Isso que é vermelha Agora eu troco a bala feminina Você pegou já, mas você pegou esse doidão aqui, né Esse doidão Comprei já, esse daqui que eu comprei, ó Ah, então tá bom Agora eu troco pra esse aqui Eu quero comprar da mulher também, velho Meu Deus, velho, é muito barato Deixa eu ver Ah, e tem mais coisa ainda Deixa eu ver qual que eu não tenho Ah, não, é quase a mesma coisa, na verdade Pega esse bagulho aí Samurai, hegemonia, quando ele tiver Tá tão baratinho assim que eu vou comprar tudo É, pega tudo, mano Você dá pra comprar da mulher já? Olha, que fita, mano 30 e 30 dimas, velho Mano, tá muito barato, velho Mano do céu, eu tô muito contente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah, eu vou comprar ticket de arma aqui, ó Que é tão barato Que nós lançamos a nossa Nossa, 50 tickets Quanto você gastou? Nem vi Eu não sei, mas foi baratinho 50 tickets, cada um é 5, velho Então tá, lança isso Nossa, foi muito barato Daí que eu adoro Pega de novo aí Mano do céu, velho Eu tô muito contente com isso Você é louco Eu vou lançar minha boa também, família Eu vou lançar minha boa também Vou até comprar essa Eu já tenho essas cara aqui, esquece Eu já tenho ela Vou até comprar emblema aqui, velho Pra comprar Nossa, esse não tá tão barato É, eu não comprei emblema não Mas você compra tudo aí É, o estilo compra tudo Já era É, já comprei então Acho que já tá tranquilo Que o resto eu já tenho tudo, velho Equipa a skin aí Vamos ver computar os skins, velho Essas skins aqui Eu quero ver se tá pancada mesmo Eu quero ver se tá bom mesmo Como é que tá Tranquilo, na moral, velho Eu nunca ganho desconto máximo E nós dois ganhou ainda Nós dois ganhou Nossa, cachorro do mangue Chave, chave Da mulher Essa daqui da mulher Ah, da mulher eu não curti tanto assim Não, a do cara tá pilantre Tem essa daqui que eu comprei Ô, baratinha essa daqui, velho Barato, 99 dias Ô, vou abrir esse negócio aqui Que eu ganhei, velho Que eu comprei ainda, ó Beleza, eu vou equipar Cadê do cara? Aqui, ó Nossa, do pilantra Do pilantra Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou Aí, que é bom Essa é essa que nós vamos jogar É nessa que nós vamos fazer a boa aqui Ô, o bagulho parece um mago Dos sete templos aí Não sei qual que é a fita, velho A gente tá caindo aqui na bima Ô, louco A bima já tá movimentada, hein Mano, eu não sei como que ele tá soltando Tipo, na cabeça dele uma abóbora Em cima solta um negócio azul, velho Ó, na moral Acho que o capa sobe mais fácil Nesse aí, hein, mano Que é mais bagulho pra lançar a boa Não é o hitbox das skins É o mesmo, a Garena já falou O capa sobe mais rápido Nesse daí Não é possível É o tamanho do capão do menino Mas é verdade Porque quando Sabe aquela skinzinha do Do ano passado lá, do Rosinha? Que é gordona Então, a cabeça é gordona Mas só pega no meio, tá ligado? Só pega como corpo também Opa, deixa eu pegar esse coletinho É, pega aí, ó Tem cara aí atrás Pra gente muquetar Você quer me muquetar? Vou pegar uma arma Eu vou te matar, então Não, não dá pro cara muquetar não, mano Que a cabeça dele é de fogo Ele pegou a pecora, hein É, parceiro Vou ter que fazer minha boa, velho Nossa, mentira, mentira Eu faço a minha boa, Tãozão Eita, mais um aqui, velho Mais um, mais um, mais um Calma, parceiro Cadê, cadê, cadê Você na muquetinha Não vai fazer sua boa Ele tá de muqueta só? Tá na muqueta, velho Tem 10 balas só pra finalizar Agora vai ter que lançar agora Aí, ó Ai, que é só Ai, mais um aqui, mais um aqui Eu tô sem bala Os cara não para Os cara não para, tio Acabou a bala Ah, agora vai ter que lançar Ai, ó, o bagulho saindo fogo Olha o bagulho saindo fogo Eita, carro, é carro, é carro Mas eu posso matar, Jão Que vai matar o quê, velho Tem três balas aí Eu vou te matar, Jão Caramba, que ele tava fazendo Tipo aquele Spinture lá Que é brincar com o Pitbull Vou te matar, Jão Agora eu tinha uma arma Aleluia, velho É, MC Centinha já dá pra lançar Boa, vai Faz a boa aí Vai Sobe e desce, vai Sobe e desce Porque no DC já toma Já toma Vai, toma a bala Vai, toma a bala É assim que se faz Agora sim, né Agora sim, né Tá ligado Meu parceiro queria ter achado Ah, mano, aí, ó Balinha de pecuária Então tá na mão, Jão Já tá tranquilo agora Já dá pra lançar mais, ó Três kills aí Ah, tá com o gelinho, né Tá com o gelinho, então Vai, cancela o CPF dele agora Calma, não é seguro aqui, ó Se vier pra cima, toma a bala Vai, vai cancelar o CPF Se vier pra cima, toma Ai, lagadão Lagadaço, parceiro Lagadaço Sai, toma aí Tomou, tomou, tomou Já era Tem cara tretando com aquele Bagulho de míssil lá em cima, velho Aquele lá de destruidor de carro, então Cê é louco, né Eu vou pegar essa arma plasma aqui Porque... É, acabou as balas, né Acabou as balas A T40 sem bala Não ia sofrer, velho A plasma vai também fazer O famoso sob capa Cancelador do CPF, né Os cara tá tretando Ele já bota o gelinho na mão E corre, filho Já vai, já vai Já vai e corre que nem louco Corre que nem louco Você vai pegar os dois Vai cancelar o CPF dos dois Vai acabar com a treta Em estilo Tia da Merenda, vai Tia da Merenda, velho É, porque quando ele estudava na escola, vai Mata os cara ainda isolando Quando ele estudava na escola É, porque estudava... Onde você estuda Eu não sei Ah, eu estudo em casa às vezes Eu posso fazer um estudo em casa Opa, é que é tampetinho Um? Eita Ai, belga do capa Deixa de ser o apelão No tampão No tampão No tampão do camperzão Ô, louco Ô, louco Cadê? Eu pensei que era o mano tretando Tinha que lançar o estilo Tia da Merenda Apaziguando Acabou a barba do lançador, velho Acabou, acabou, acabou Ai, eu vou ver Ô, bandida Pra quê? Tacar também Ô, bandida Aí, pega meu capa Eu dei o capa do mano Daquele jeito Olha lá que ela quer dar Do mesmo jeito Do mesmo jeito Eu quero lançar o jeitinho só Tá aí dentro? Ai, não, tá fora Tá fora, louco Vai que ela quer dar o troco Na mesma moeda Taca o gelo, né, filho? É, então tá bom, né Que a gente te garante Mas nessa arminha de plasma Aqui eu não boto muita fé nela Você não é muito bom com ela, né Não sabe lançar É que eu não jogo muito com ela Porque não, não Pera aí que eu vou lançar uma boa em você É, tem que lançar, né Você não tem na ranqueada ainda, ela Então É, então o bagulho é louco, né Ó, vem aqui, ó Pimba Ai, ai, ai Nossa, quase que você toma fuga, hein Mano, ela não dá muito dano Quase que você toma fuga 15 de vida, parceiro 15 de vida Eu não gosto dessa arma Não gosto dessa arma Não sou fã dela É, quase que você virou Essa abóbora aí Virou moranga no camarão aí Ah, aí é bom Eu sou fã desse estilo de pratos É, desse estilo de pratos É o estilo tia da merenda, mano Porque quando a gente estudava Na escola, obviamente Podia ser estudada na faculdade também É, mas é na escola que a gente estudava Aí, né Tinha uns 9, 10 anos E todo dia, todo dia Sem exceção Tinha treta no intervalo do colégio Todo dia tinha E aí, o que que resolvia, então? Não, era a tia da merenda Ou é a tia da merenda Como que era? O nome de inspetora? Inspetora, mas não achava De tia da merenda E aí, tia da merenda Resolve pra nós Quando começava a treta Fazia uma voltinha em volta Comenta aí, rapaziada Fazia uma voltinha em volta Da treta Não conseguia gritar Lá na nossa escola E é Vou pegar de volta aqui A P40 E os moleques Sempre ficavam se tretando assim Ficavam assim Tipo assim Só briga de chifre Só dando um um brado Um no outro É, então Os caras não tretavam De querer dar soco Começavam na um brado Tá tirando de jão Só que os caras Tavam muito perto E as vezes Um tom alto Tuvelado na cara Aí o bagulho Ficava doidão Mas não tretem na escola A família 06 Nunca tretou na escola Só uma vez Que roubaram o meu lanche E esses dias Que a gente tava jogando Em live lá na nono E aí eu tava jogando tranquilo Tava pegando lança Aí eu matei um cara Normal assim Nem usei o lança Aí o cara tava com 15 balas de lança 14 balas de lança Pegou na zona azul né Aí o cara pegou Só lancei minha mão Tá ligado Só fui tacando Os caras de achar Até que eu tava de hack Tá ligado Opa o cara aqui de carrinho Véi Aí que é bom Vai 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 Lança aí Lança a paulista Aí ó O cara tá devagar Tá devagar Tá devagar Oxi Oxi Nossa Oxi gadão Nossa velga E esse gatão aí Foi cabuloso Dá teu loot aí parceiro Ah tá trocando tiro aqui Ah só mais um É só mais um É só mais um Mas ele tá tirando o que No drone velho Oxi Tá querendo matar drone Drone Caçador de drone Esse aí Caçador de drone Mano vou lançar Minha boa em ti velho Cadê Essa aí Calma 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 taca gelo Você é Você é útil Você tá com a gelo Em cima do carro Belgadão Tinha que ser o belgadão Tinha que ser o belgadão Taca gelo em cima do carro Tem que se envergonhar mesmo O cara lançou a boa Por cima de você Que cara é essa